Você está no canal Informaticom, sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do sistema Windows 11. A dica é sobre como você colocar uma foto como plano de fundo da tela de login do seu sistema Windows 11. O padrão é o seguinte, eu vou aqui bloquear o meu computador, então eu clico na bandeirinha do Windows, depois eu venho aqui nessa parte do usuário, eu clico em cima do meu nome de usuário e vou aqui em bloqueio. O padrão é você clicar em bloqueio, ele aparecer essa tela aqui, que é a tela onde ele vai aparecer a hora aqui, mas não está na tela de login. Quando eu apertar o Enter, eu cliquei aqui ao Enter, aí sim eu chego na tela de login e eu coloco ele, ele vai ficar aqui uma imagem de que eu vou escolher para essa tela de login. No entanto, olha o que acontece também, eu vou desbloquear e vou bloquear de novo para vocês verem uma questão. Muitas pessoas acabam bloqueando o computador, chegam nessa tela aqui, até conseguem alterar essa primeira tela da tela de bloqueio, mas quando vão para a tela de login, ela não fica a mesma imagem, ela não altera e vocês vão ver como nós vamos deixar a mesma imagem que está lá na tela de bloqueio aqui como tela de login e é bem simples fazer, vem comigo. O caminho que você vai seguir é esse aqui, você vai procurar aí a bandeirinha do Windows aqui na parte da barra de tarefas, cliquei aqui nessa parte e agora eu vou até as configurações que é a engrenagem, posso clicar em cima. Cliquei na engrenagem, nas configurações, outras opções vão aparecer, está borrada aqui para vocês aqui a conta, temos outras opções aí, você vai até personalização, nota aqui que temos a opção, personalização, posso clicar aqui em cima. Cliquei em personalização, outras opções vão aparecer, outras ficaram disponíveis e eu vou até a tela de bloqueio, está lá embaixo. Posso clicar em tela de bloqueio e agora vai aparecer mais opções disponíveis. Cliquei em tela de bloqueio, nós vamos agora fazer as configurações da tela de bloqueio e a configuração é aqui ó, personalize sua tela de bloqueio, ela vai estar em destaque do Windows, mas não é essa que nós queremos, nós temos que moldar. Então eu vou aqui em destaque do Windows, clico em cima, nessa parte e nós vamos alterar para imagem. Vamos clicar aqui em imagem e agora olha o que você vai fazer. Quando clicou imagem, você tem que escolher agora a imagem que você quer definir nessa tela e o que eu vou fazer é vir aqui procurar em fotos. Ao clicar em procurar fotos, eu vou direcionar para onde está a minha imagem, para onde está a foto que eu quero aqui definir. Vamos supor que ela está aqui na minha área de trabalho e ela está aqui ó, na área de trabalho, eu criei uma pasta chamada fotos e deixei as fotos aqui dentro. Eu vou dar dois cliques aqui dentro de fotos porque eu quero selecionar uma foto para que eu defina nessa tela. Lembrando que se você não for inscrito no nosso canal, faça sua inscrição e ative o sininho também para que você receba a notificação dos próximos vídeos e assim aprenda o conteúdo de qualidade onde todos os dias estamos aqui sempre com os melhores vídeos feitos para você. Olha o que eu vou fazer, eu vou escolher aqui uma imagem. Então eu quero essa imagem e vou clicar aqui ó, escolher imagem. A partir desse momento, quando eu cliquei aqui escolher essa imagem, está tudo certo e olha o que ele vai fazer. Quando eu coloquei aqui, se eu clicar para bloquear, então Windows mais L, ele já definiu aqui ó, está com a imagem na tela de bloqueio. No entanto, quando eu clicar em Enter, eu vou para a tela de login e não deu certo, ele não colocou aqui ainda porque faltou uma última etapa. Eu vou desbloquear aqui e mostrar para vocês. Essa etapa que faltou é nessa mesma tela. Então nessa tela que nós estamos aqui ainda, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou vir aqui ó, nessas opções que estão aqui para serem marcadas mais para baixo, já marcamos, colocamos uma imagem e temos outras opções aqui disponíveis e tem aqui ó, mostrar a imagem da tela de fundo da tela de bloqueio na tela de entrada, que no caso é a tela de login. Eu posso clicar aqui em cima e deixo assim ó, marcada a chavinha mudando para ativado. Quando eu coloquei para ativado, olha o que vai acontecer. Posso fechar essa janela e vamos agora bloquear para testar. Então Windows mais L, ele chegou nessa tela, a tela de bloqueio está com essa imagem e vamos aqui tentar agora para a tela de login. vou apertar o Enter, tela de login e a tela, a imagem que você quer, ela vai ficar pelo fundo. agora que é a mesma da tela de bloqueio, você conseguiu alterar essa função aqui, só você colocar a senha e voltar agora normalmente lá para o sistema Windows. Coloquei aqui a senha, ele volta para a parte do Windows, então sempre que você quiser alterar, é só vir nesse mesmo caminho e você escolhe outras imagens, tanto para a sua tela de bloqueio, quanto para a tela de login. Aí fica personalizado, tira aquele fundo preto, fica dessa forma configurado. Não sai do vídeo ainda, porque aí na tela vai aparecer a indicação de outros vídeos e principalmente a nossa playlist com mais dicas, truques, funções e recursos. Continue no canal e até a próxima!